A atividade humana tem grande impacto na biosfera. Um exemplo é o que vem ocorrendo na água dos oceanos nas últimas décadas. Assinale a alternativa que corretamente evidencia a influência da atividade humana no pH da água dos oceanos e como ela se acentua em função da região do planeta. Bom, então aqui nós temos que, para todas as alternativas, tá pessoal? Todas elas vai ter no gráfico o quê? No eixo x aqui, o ano. Enquanto no y da esquerda, a concentração de dióxido de carbono e no y aqui da direita, o pH. Sendo que existem duas curvas, né? E a Unicamp vai indicar, por exemplo, essa curva aqui seria para o pH e essa daqui para a concentração de dióxido de carbono. Aí, por exemplo, na letra C já é o contrário. Você tem que essa curva aqui seria para o CO2 e essa daqui para o pH. Então, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, que a gente está trabalhando ao longo do tempo. A própria questão está falando isso, né? E aí, a parada toda gira em torno da atividade humana. Então, a gente estuda nas aulas de ciências da natureza, estuda no conteúdo de geografia, que ao longo do tempo, com o processo de industrialização, queima de combustíveis fósseis, grandes cidades, poluição, toda essa discussão, principalmente da geografia, o que a gente precisa ter em mente? Que a emissão de carbono para a atmosfera veio aumentando bastante, né? Então, a gente está aumentando a emissão de carbono. Então, existe toda uma discussão atual. Reduzir a emissão de carbono e tal. Então, ao longo do tempo, com a atividade humana, o que é esperado? Que o nosso gráfico venha mencionar que, ao longo do tempo, a concentração de gás carbônico aumentou. E na letra A, a gente tem aqui dizendo que essa curva que seria para a concentração de CO2 estaria reduzindo. Está vendo que isso daqui não faz sentido? Se fosse desse jeito, a gente não estava preocupado com ah, tem que reduzir a emissão de carbono e tal, entendeu? Então, não faz sentido. Então, a letra A, eu elimino. E a letra B, eu também posso eliminar. Está vendo aqui? Então, eu posso eliminar. Aí, quando eu olho para a letra C, ele está dizendo que a curva que seria para a concentração de CO2 é essa daqui acima, tá? O que faz sentido, ao longo do tempo, a concentração de dióxido de carbono foi aumentando, justamente porque com a atividade humana, né? Foi gerando com a queima de combustíveis fósseis, enfim. Toda aquela discussão foi aumentando a emissão de carbono lá para a atmosfera. E na letra D, é a mesma coisa. Então, tanto a letra C quanto a letra D estão dentro do padrão até esse momento. Aí, quando eu olho a questão do pH, eu vejo que a letra D está dizendo que essa curva é para o pH, né? Essa curva que vai descendo, e essa daqui também. Então, isso quer dizer que, ao longo do tempo, o pH reduziu. Então, não sei se você lembra da escala de pH, mas, à medida que o pH está reduzindo, o meio está se tornando mais ácido, né? Então, redução do pH está se tornando mais ácido. Mas, qual é a relação entre tanto a concentração de CO2 e o pH? Aqui, isso acontece nas duas alternativas. Então, a gente precisa recordar que o dióxido de carbono, né? O CO2, ele é um óxido classificado como ácido, né? Por quê? Porque, em água, ele vai produzir um ácido. Nesse caso aqui, o ácido carbônico, tá? Só que o ácido carbônico, ele se ioniza produzindo o H+, que é o hidrogênio lá, ácido, né? E a gente vai ter a produção aqui do ânion hidrógeno carbonato. Tudo isso aqui que você está vendo, naturalmente, vai constituir um equilíbrio químico. Então, perceba o seguinte, quando a gente faz o cálculo do pH, pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, tá? Então, se eu tenho um aumento da emissão do dióxido de carbono lá para a atmosfera, automaticamente, o aumento da concentração vai deslocar esse equilíbrio para a direita, aumentando a minha concentração de ácido carbônico, que, por sua vez, desloca esse equilíbrio aqui para a direita, aumentando a concentração do H+. Então, se eu estou aumentando a concentração do H+, então, eu vou imaginar um cenário hipotético aqui, tá? Estou inventando um número só para você poder ter mais ou menos em mente. Vamos supor que antes o pH era em torno de 10... É, pH não. Faz de conta que a concentração de H+, era de 10⁻⁶ mal por litro. Estou inventando esses números, tá, gente? Então, vamos supor que, com essa atividade humana, depois de um tempo, foi verificado que a concentração de H+, aumentou para 10⁻⁵. Lembrando que 10⁻⁶ é 0,0000001, né? Deixa eu só ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz certinho. E aqui, ó, 0,00001. Aqui seria 10⁻⁵, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, percebam que aqui seria há um tempo passado e aqui seria, sei lá, estou inventando, mano, depois de 10, 20 anos depois, tá ligado? Então, aqui, o pH seria igual a 6, tá vendo? E aqui seria o pH igual a 5. Por isso que, ao longo do tempo, esse pH foi reduzindo, porque com o aumento da concentração de CO2, iria influenciar nesse equilíbrio e tal, tá? Beleza. Então, tanto a letra C quanto a letra D estão dentro do padrão. Agora, a questão toda é ela. A letra C está dizendo que essa influência, né, do aumento da concentração de CO2 vai se acentuar na região dos polos em razão da temperatura da água do mar. E na letra D fala de temperatura da água do mar, mas não nos polos, mas sim na região dos trópicos. E aqui, para a gente poder matar, a gente precisa lembrar da solubilidade dos gases. Então, qual é a da solubilidade dos gases em relação à temperatura? Então, inclusive, isso que eu estou falando aqui para você, a gente estuda em soluções quando a gente aprende o coeficiente de solubilidade, né? Aí tem aquele gráfico que a gente estuda, tipo assim, solução saturada, solução saturada com corpo de fundo, e solução insaturada, solução supersaturada. Eu estou comentando disso para ver se você lembra disso. E quando a gente estuda o coeficiente de solubilidade, o eixo X é a temperatura e o Y é a solubilidade. E o que acontece com os gases? Os gases, a solubilidade dele vai reduzir com o aumento da temperatura. Então, perceba, em temperaturas baixas, que é o caso da região dos polos, eu vou ter uma maior solubilidade do gás se comparado com temperaturas maiores, está vendo? Então, quando eu penso no polo, eu tenho uma temperatura mais baixa. Nos trópicos, não, eu tenho uma temperatura mais elevada. Então, como aqui nos polos eu tenho uma solubilidade maior dos gases, então, eu teria uma maior solubilidade de CO2 acontecendo todo esse rolé que eu estou explicando para você, aumentando a concentração de H+. Então, comparando o polo, que tem uma temperatura mais baixa, com o trópico, que tem uma temperatura mais alta, a influência de aumento da concentração do CO2, ao longo do tempo, vai se acentuar na região dos polos por conta dessa temperatura da água do mar, e com isso, a letra C seria a alternativa correta para essa questão. Então, vamos lá.